Deus, o que eu tenho aprendido, o que me chamou a atenção desde o princípio, é que a Palavra de Deus, ela é real, vocês vão ter se sentar, depois nós estaremos fazendo mais uma oração, a Palavra de Deus, ela é real, ela fala de fatos reais, ela fala sobre homens e mulheres que são reais, não são fictícios, não são imaginários, a Bíblia não é um livro que tem teorias e filosofias ou uma tentativa de explicar o inexplicável, a Bíblia, ela traz a realidade e quando nós observamos essa realidade, quando nós olhamos esses fatos, nós podemos entender o que nós vivemos, o que mais me chamou a atenção quando eu comecei a ler a Bíblia, é que de repente eu me descobri na Bíblia, de repente eu comecei a ver um espelho e pude me contemplar na Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia por arrogância, eu comecei a ler a Bíblia simplesmente tomado de um sentimento de que eu deveria defender a minha religião contra os crentes, porque os crentes estavam, abriam a Bíblia, começavam a pregar e aquilo para mim era inadmissível, então eu comecei a ler partindo da arrogância, não, não posso admitir que esses crentes estejam corretos e quando eu comecei a ler a Bíblia eu tive uma surpresa muito grande, porque de repente as minhas convicções começaram a se desmoronar, de repente aquela arrogância, de repente aquela presunção começou a ceder lugar a um sentimento de humildade, de contrição de coração, porque eu comecei a ver a minha realidade, eu comecei a ver que este livro falava comigo de uma maneira diferente e a partir dali começou um processo que nós conhecemos como conversão, a minha ideia começou a mudar, a minha perspectiva da vida começou a mudar e digo tudo isto porque quando lemos a Bíblia nós vemos homens, mulheres agindo, vivendo a sua vida e tendo experiências com Deus, assim como nós hoje temos as nossas experiências, quando nós lemos na Bíblia nós vamos ver homens e mulheres que no passado também tiveram suas experiências com Deus e essas experiências elas são reais, foi a realidade daquela vida, daquele momento na história e quando nós entendemos isso nós podemos transportar para nós, de maneira que a Bíblia não registra apenas coisas boas, a Bíblia não registra apenas os acertos, mas a Bíblia também registra os enganos, os erros, as falhas, mas isso não é registrado para que nós possamos abrir uma concessão, isso não é registrado para que nós possamos usar isso como um pretexto para também pecarmos ou errarmos, a Bíblia registra por exemplo, um fato bastante conhecido, a queda de Davi, Davi no auge da sua carreira política, quando ele deveria estar mais próximo de Deus e descansando diante do Senhor, ele cai, mas esta queda não serve como um pretexto, até Davi caiu, que é o que nós ouvimos algumas vezes de pessoas que erram se justificando através do erro de Davi, até Davi pecou, não, ali não está registrado para nos servir como um pretexto, ali está registrado porque inclusive a Bíblia aponta a consequência deste erro, está registrado para que nós não cometamos os mesmos erros, mas nesta manhã não quero falar sobre erro de ninguém, mas quero falar sobre o acerto, eu quero falar sobre a atitude de uma pessoa que resultou em grande bênção para a vida dela e isso foi uma realidade na vida de Ruth, a atitude dela, a posição dela diante da situação que ela se encontrava e a decisão, ou melhor, as decisões que ela foi tomando ao longo do caminho, produziram bênção na vida dela, amém? Vamos covar nossas cabeças, vamos rolar ao Senhor, Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Deus, nos apresentamos diante de Ti. Meu Pai, o Senhor tem, o Pai nos conduzido, o Senhor tem nos convidado, o Pai, tem nos atraído até a Tua presença e coisa boa é estarmos em Tua casa, na presença dos nossos irmãos, nesta santa comunhão, Te adorando, Te louvando e meditando na Tua palavra, Senhor. Pai amado, abrimos agora o nosso coração, a nossa mente, damos ouvido, ó Deus, a Tua voz, eu, Pai, me coloco em Tuas mãos para ser canal de bênção para a Tua igreja, para os meus irmãos que aqui estão, Senhor, que nesta manhã o Senhor venha comunicar conosco, meu Pai, o Teu desejo, meu Pai, o Teu plano, Senhor Deus, para que nós possamos ser mais abençoados, para que nós possamos, meu Deus, receber, meu Pai, da Tua parte aquilo, ó Pai, que foi preparado para nós, aquilo, meu Deus, que o Senhor com carinho, com amor, meu Deus, com precisão, com sabedoria, tem preparado para cada um de nós. Nos entrega nesta manhã, ó Pai, pois recebemos em nome de Jesus, amém. Então, abram comigo, em um livro de Ruth, no capítulo 1, o livro de Ruth está escondido ali entre juízes e Samuel. Eu digo que está escondido porque, depois de tantos anos de crente, eu ainda tenho dificuldade de achar o livro de Ruth, por alguma razão, eu sempre busco lá entre Esdras, Neemias, eu falo, gente, onde está o livro de Ruth, aí, vou para frente, vou para trás, aí eu me lembro que ele está um pouquinho para trás, um pouquinho antes, ali, entre juízes e Samuel. No capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos, e depois comentaremos o restante, o tempo não nos permite fazer uma leitura muito extensa. Vamos ler o versículo 6 até o versículo 11. Capítulo 1, versículo 6 até o versículo 11. Encontraram? Capítulo 1, versículo 11. Disse Noemi às suas noras, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso para, desculpa, que descanso cada uma em casa de seu marido, e beijando-as, ela, levantaram a voz e choraram. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, tomai minhas filhas, desculpa, tornai minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por marido? Deixe-me repetir este versículo, ou pelo menos a primeira parte deste versículo. Porém, Noemi disse, tornai minhas filhas, por que iríeis comigo? Eu creio que os irmãos devem ter já um conhecimento sobre a vida de Ruth, caso não, deixe-me explicar rapidamente. Noemi, ela era do povo de Israel, e ela, por razões pessoais e pelas condições que estavam na terra de Israel na época, ela resolveu, o seu marido, juntamente com ela e os seus filhos, resolveram mudarem-se para a terra de Moab. Lá, eles se casaram com os filhos de Noemi, se casaram com essas mulheres moabitas. E, depois de um certo tempo, morreu o marido, depois morreu um filho, morreu outro filho, ficando Noemi somente. Depois da morte de seu esposo e seus filhos, Noemi ouve a notícia de que o Senhor havia visitado novamente a terra de Israel, e lá havia, então, pão, havia prosperidade. Noemi, diante da situação que se encontrava em Moab, resolve retornar para Jerusalém. E a Bíblia, começamos a ler, na passagem que ela, a caminho de Jerusalém, as suas noras a acompanhando, em determinado ponto, ela chega à conclusão e compartilha isso com suas noras, dizendo, olha, voltem. Voltem para a casa de seus pais. Cada qual para a casa de seu pai. E nós vemos que houve uma, havia entre aquelas mulheres, um laço, havia uma conexão, uma aliança sentimental, de maneira que as duas noras de Noemi levantaram as suas vozes e choraram, e prantearam, e disseram, não, nós vamos convosco. Nós iremos com você. E é interessante que Noemi, ciente da sua situação, da sua realidade, ela volta-se para as suas noras e faz esta pergunta, por que iriais comigo? O que tenho eu para oferecer para vocês? Eu estou voltando para uma terra onde eu não tenho mais nada. Eu estou voltando para um lugar e eu não tenho nada. Eu não tenho mais idade para lhes dar um marido, e mesmo que nascesse este marido, não daria para vocês casarem com ele. Eu não tenho nada. Por que vocês vão comigo? O que tenho eu para oferecer? Mais uma coisa que me chama a atenção, a Bíblia, ela sempre nos mostra que existem dois caminhos. Nós vamos nos deparar com esta opção em muitas ocasiões das nossas vidas, em muitas áreas. E a Bíblia, ela é sempre bem clara, é sempre essa ideia muito bem definida que existem sempre dois caminhos. Um exemplo. Na cruz, onde Jesus foi crucificado, haviam com ele quantas pessoas? Duas. Uma à esquerda, uma à direita. Um dos ladrões ou malfeitores, a gente fala ladrão, mas nem sabe o que tem a ver com o camarada, nunca roubou na vida dele. Mas a gente fala que é o ladrão da cruz. Era um malfeitor. Um deles representa todos aqueles que na sua arrogância e presunção, como era a minha situação, acham que Deus tem a obrigação de fazer as coisas e de que nós temos esse direito irrevogável de exigirmos e demandarmos e as pessoas têm que, ou melhor, Deus, no caso, tem que nos abençoar. O outro representa aqueles que reconhecem o seu crime, aqueles que reconhecem a sua situação miserável, aqueles que não são arrogantes e demandam de Deus alguma coisa, mas dizem, Senhor, lembra-te de mim, lembra-te da minha situação, quando entrares no teu reino. São aqueles que reconhecem o seu pecado, são aqueles que se humilham e pedem perdão e confiam inteiramente na graça de Deus. Ali está expresso a condição de todo ser humano. Ou você está à esquerda ou você está à direita. No caso aqui, nós estamos citando a vida de Noemi e de suas noras, existiam duas noras. As duas noras praticamente vivenciaram a mesma realidade. As duas noras compartilharam com Noemi as mesmas refeições, o mesmo estilo de vida. Conviveram, as duas conviveram ali com Noemi e as duas foram oferecidas oportunidades de ir e de ficar. E é interessante que, não desmerecendo a que ficou, mas ela ficou. Ela voltou para a sua casa ela voltou para o seu povo, ela voltou para tudo aquilo que ela aprendeu desde pequena, para a sua cultura, ela voltou para os seus. Mas, Ruth, diante daquela situação, daquela decisão, após a Noemi ter explicado e deixado bem claro, olha, não tenho nada para te oferecer. Ruth, ela toma a seguinte posição, para onde fores, irei eu. Aonde deitares a cabeça, deitarei eu. Ai de mim, se alguma coisa me separar de ti. É muito interessante porque muitas das vezes nossos olhos buscam elas olham. não, Ela vai me separar de tudo,